DOMINAÇÃO E eu vou mostrar aqui pra vocês que não conferiram a live stream, tá? Mas, vocês estão vendo um gameplay aí no mapa Rush Aquele gameplay que quem viu a live, eu falei que eu ia postar, que eu fiz 14 barra 0 Tá? Essa foi minha primeira partida nesse mapa Então, eu fiz aí 14 barra 0 E vocês vão poder conferir esse gameplay agora, tá? E, galera, eu queria fazer duas perguntas Na verdade, não sei se são duas perguntas Eu queria fazer umas perguntas pra vocês hoje, tá? Nesse vídeo e queria que vocês me respondessem nos comentários Pra que nos próximos vídeos, né? Quando eu fosse produzir algum conteúdo Eu tivesse uma ideia do que eu posso trazer Do que vocês gostam, tá? Porque eu sei que vocês curtem demais code, né? Ou seja, a maioria do meu público é de code Então, eu sei que code eu posso trazer tranquilamente Mas, é... Estilos de jogo como Ion, estilo de jogo como Dota, League of Legends É... sei lá Esses jogos, assim, que eu não costumo trazer muito no canal Eu quero saber se vocês querem que eu traga, tá? Eu trouxe recentemente um vídeo do Ion Tá? Que era o Ion Conheça o Game Se você gosta de Ion ou não viu o vídeo Vai estar na descrição Mas eu trouxe esse vídeo, tá? Eu falei sobre o jogo, o Ion E disse que se vocês quisessem mais vídeos dele Isso era pra me falar nos comentários Mas muita gente não comentou Dizendo o que queria Disse que o vídeo tava legal, tá? Mas não falou Se queria mais vídeos Do Ion, né? Então, galera Eu venho aqui perguntar pra vocês agora Nesse vídeo Vocês querem mais vídeos do Ion? É... vocês querem vídeos de MMO? Se vocês querem vídeos de RPG? Que eu tenho alguns RPGs que eu gosto bastante Que eu posso trazer pra vocês Com alguns convidados Ou até eu mesmo falando um pouco sobre o jogo Então eu quero saber de vocês Se vocês querem esse tipo de conteúdo no canal, tá? É... Se vocês quiserem, né? A maioria, obviamente, de ser aqui Gosta do conteúdo Quer que eu traga Eu vou trazer mais vídeos do Ion Jogando Ion Ou upando Dando dicas, etc Com certeza E também de vários outros MMOs e RPGs Que eu também tenho aqui E tô em mente pra jogar, tá? Tem o League of Legends Que eu jogo Tem o Dota Que eu não costumo jogar Mas eu posso trazer alguma coisa pra vocês Jogando com o pessoal aí do Skype Tem vários outros jogos MMOs e RPGs Que eu gosto bastante Que eu posso trazer pro canal Se vocês quiserem, tá? Então comentem aí, por favor Preciso saber isso de vocês, tá? E... É... No mais é isso, tá, galera? Eu tô tentando aí Umas coisinhas novas pro canal Não é coisa de... É... De vídeo Questão de jogos Nada Mas é uma coisa Que eu tô tentando melhorar Aqui no canal E em breve vocês vão poder saber Se eu conseguir ou não, tá? Provavelmente no final desse mês Eu já vou estar podendo falar pra vocês Se tudo der certo E... Se tudo não der certo Mesmo assim Provavelmente eu vou estar pegando É... Esse negócio aí Que eu tô Correndo atrás Beleza? E é isso, tá? O gameplay tá chegando ao fim Dessa partida Tá? Eu fiz esse... Como eu já falei 14 barra 0 Eu tava com a MP7 ali Minha bala acabou Eu tive que pegar essa arma do chão E isso foi um... Domination Eu tava jogando com o JP aí Como eu falei É a minha primeira partida nesse mapa E eu joguei pessimamente Na... Na... Na live stream E muita gente tava dizendo Ah, você é ruim pra caramba Ah, eu tava um mês Sem jogar Black Ops 2 Eu não sei nem como Eu peguei essa partida De 14 barra 0 aí É... Eu joguei... Antes dessa partida Eu joguei no mapa da Ponte Que é horrível o mapa Eu vou trazer depois pra vocês Mas... Depois eu joguei nesse mapa aí Fiz 14 barra 0 Foi bem da hora, tá? E agora, galera Eu vou mostrar uma coisa Muito interessante pra vocês Que tem no mapa Cove, tá? Vocês tão vendo aí que eu nasci Tem... De longe, né? O mapa Cove é numa ilha Então eu mirei ali Tem umas ilhas, tá? E eu vou lá pro outro lado Do respawn Porque eu não nasci No respawn certo E eu tô indo pra lá Pra mostrar uma coisa Muito da hora pra vocês, tá? Olha só Quem já percebeu Já pôde ver E olha lá Olha aquilo, galera O que que é aquilo? Aquilo é o mapa Hijacked Olha só Do mapa Cove O novo mapa DLC Do Black Ops 2 Dá pra ver o mapa Hijacked Cara, a Treyarch é foda Ela pensou em tudo Nos mínimos detalhes Até nisso Ela pensou Pra quem joga no Hijacked Sabe que dá pra ver uma ilha, né? É... Do ponto que a gente tá, não Mas do lado Hijacked Quando você nasce Se você nascer na ponta do avião Onde eu vou mirar agora E você olhar pra esquerda Você consegue ver uma ilha E se você nascer do outro lado Você olhar pra direita Você vê uma ilha E da ilha Você consegue ver O mapa Hijacked Isso é muito foda A Treyarch Tá de parabéns Não é assim Não é nada misterioso, né? Você tá ali pra todo mundo ver Mas muita gente que jogou E que faz vídeo pro YouTube E também que tá jogando Não sabe disso, né? Joga esse mapa Ver o barco lá no fundo Meio que ignora Porque não consegue ver Ou não sabe Que é o mapa Hijacked Mas eu quis mostrar aqui pra vocês Já mostrei em NaveStream E quis mostrar aqui pra vocês agora O mapa Hijacked Que dá pra ver do mapa Cove Beleza, galera? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de comentar aí O que eu pedi pra vocês Não esquece de avaliar Se você gostou do vídeo Inclusive essa parte me lembra bastante Lost É isso aí Bom, galera É isso Fica com Deus Até o próximo vídeo Aqui no meu canal Que vai ser Provavelmente O RTC Voltando com Tuto Tuto Fui Um abraço Tuto 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 Obrigado.